Música 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 A lua na sedeira E na paura E na paura E na paura O nivão que é o nosso O nivão que é o nosso passado A lua na sedeira E na paura A lua na sedeira A lua na sedeira E na paura E na paura O nivão que é o nosso passado E na paura Tudo é domani para a casa Eu sei